Três importantes notícias do Tricolor! Alô, meu querido torcedor, minha querida torcedora do Esquadrão de Aço! Vamos para as últimas do Bahia pra você! Ainda sem Biel e Resende, Bahia faz penúltimo treino antes de encarar o Cristiúma! Jogadores seguem recuperação de problemas físicos! Eu sou a Isabel e antes de continuar, querido torcedor, querida torcedora, peço gentilmente, deixa aquele like, comenta carinhosamente, compartilha nas redes sociais! E é isso aí, vamos lá, gente! O elenco do Bahia voltou a campo na manhã desta sexta-feira para o penúltimo treino antes de enfrentar o Cristiúma neste domingo, às seis e meia da noite, horário de Brasília, pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro e inicialmente os jogadores fizeram um treino de posse de bola com uma área reduzida. Em seguida, uma parte do elenco participou de uma atividade técnica com atletas do Sub-20 enquanto outra trabalhou jogadas de bola. Na parte final, alguns atletas aprimoram cobranças de faltas frontais. Em recuperação de lesão, o atacante Biel fez um trabalho específico no campo enquanto o Nico Acevedo participou de uma etapa do trabalho com o grupo e depois fez um exercício técnico e físico especial. Já o volante Rezende fez tratamento do incômodo na coxa. Para pegar o Cristiúma, Rogério Senne conta com a volta do zagueiro Candu que cumpriu suspensão da agulhada sofrida para o Fortaleza. O Bahia está na sexta posição com 42 pontos. Já o Cristiúma é o décimo terceiro com 32. Segunda importante notícia, destaques da base do Bahia participam de treino antes do jogo contra o Cristiúma. Vamos ver a relação. Na penúltima atividade do Bahia antes do jogo contra o Cristiúma, o técnico Rogério Senne promoveu a participação de alguns jogadores da base tricolor. Os pivetes de aço realizaram atividades junto com o time profissional do CT Evaristo de Macedo nesta sexta-feira, dia 27. Os jovens talentos do Bahia fazem parte do elenco sub-20 que se preparam para disputar a Copa do Brasil da categoria contra o Tiradentes Piauí. Jogo da próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, às 3 horas da tarde, no Metropolitano de Pituaçu. Jogadores do sub-20 que participaram da atividade. Vamos lá, foi o Calor Davi, 2004, Carioca, Raí, Netinho, Daniel Costa, 2005, Samuel, 2005, Antony, Fred, 2006, Daniel Lima e Paulo Souto, 2006. Sob o comando do técnico Rogério Senne, eles participaram de trabalhos técnicos com bola junto com o time profissional do Bahia. Em campo do CT Evaristo de Macedo, a equipe principal realizou atividades com foco na posse de bola além de aprimorar jogadas de bola, parada ofensiva e defensiva. E por fim, alguns atletas tricolores realizaram treino com foco nas cobranças de faltas frontais. Ainda em processo de transição, Biel realizou um trabalho específico do campo e a Cefedo participou de parte da atividade, porém seguiu para um exercício técnico e físico individualizado. Terceira e última notícia, Bahia deve ter apenas uma mudança para enfrentar Criciúma. Vamos ver, provável, escalação. O elenco realizou o penúltimo treino antes da partida pelo Brasileirão. O Bahia entrou na reta final da preparação para o confronto com Criciúma, marcado para este domingo, dia 29, às 6h30 da noite, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Como já noticiado, na manhã desta sexta-feira, dia 27, o Esquadrão de Aço fez o penúltimo treino antes da partida. Do CT Evaristo de Macedo, os jogadores participaram de uma atividade com foco na posse de bola em campo reduzido. Logo depois, Rogério Senne dividiu o elenco em dois. Uma parte realizou um treino técnico com a presença de jogadores do time sub-20. Já do campo dois, a outra parte do elenco trabalhou jogadas de bola parada. Depois, os grupos inverteram as atividades. Contra o Criciúma, o Bahia deve ter apenas uma mudança em relação ao time que perdeu no Fortaleza. O zagueiro Canu está de volta ao time, após cumprir sua suspensão pelo terceiro, a Amarelo. A provável escalação do Bahia tem Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. É isso aí, querido torcedor, querida torcedora do Tricolo de Aço. Meu querido torcedor, querido torcedora do Bahia, é um prazer estar com você. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Já deixou o like? Coisa boa. Comenta também, compartilha nas redes sociais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto! E até o próximo vídeo, se Deus quiser.